Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Poder Executivo Federal. Os alimentos trouxeram alívio para o bolso dos consumidores neste mês. Produtos como leite longa-vida, batata e cenoura tiveram queda nos preços e foram responsáveis por uma trégua na inflação. Vamos ver os números aqui no telão. Olha só, IPCA que a inflação oficial teve uma desaceleração pelo segundo mês seguido. Em agosto, saltou de 0,44% para 0,08% em setembro. Este é a menor taxa de inflação desde setembro de 1998, quando houve deflação de 0,22%. No acumulado do ano, a inflação chega a 5,51%. Os números são do IBGE. Já está disponível a consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física 2016. Segundo a Receita Federal, são mais de R$ 2,5 bilhões, valor que contempla mais de 2 milhões de contribuintes. O lote também traz restituições que caíram na malha fina entre 2008 e 2015. A consulta já pode ser feita pelo site da Receita, receita.fazenda.gov.br ou pelo Receita Fone. O número é o 146. A proposta para limitar os gastos públicos pelos próximos 20 anos foi aprovada na Comissão Especial da Câmara dos Deputados e segue agora para a votação no plenário. A medida é considerada prioritária pelo governo para reequilibrar as contas públicas. Controlar os gastos públicos para que o país volte a gerar empregos e a crescer. Esse é o objetivo do governo com a proposta de emenda à Constituição que limita o crescimento das contas públicas. A PEC deve ser votada no plenário da Câmara dos Deputados na próxima semana. Pela primeira vez um governo não faz o fácil, que é aumentar impostos, reorganizar as contas. O que a gente tem que entender é que o reequilíbrio das contas é a garantia que nós teremos de investimentos no setor público, mas também no setor privado. Nós não podemos esquecer que o Brasil não pode olhar só para o setor público. Tem que olhar as condições dadas ao setor privado para investimento. Porque se efetivamente o reequilíbrio das contas vai gerar um crescimento rápido do Brasil, uma redução do desemprego, isso vai atender basicamente as pessoas que mais precisam. A proposta limita as despesas públicas federais e determina que o aumento dos gastos da União, incluindo os poderes legislativo e judiciário, não deverá ser maior que a inflação do ano anterior. Segundo o governo, o texto não tira verba da saúde nem da educação. Se aprovado ainda este ano, o projeto já passa a valer em 2017. A ideia é que o novo regime fiscal tenha validade de 20 anos, com uma revisão das regras no meio do período. Não tenho dúvidas que há uma consciência generalizada, sobretudo no parlamento, da necessidade de nós equilibrarmos a despesa e a receita. E aí nós iniciarmos um novo período de elaboração do orçamento, de execução do orçamento, com um país que copia o que as famílias brasileiras fazem. Gastam o que ganham, para que possa ter uma vida equilibrada. O presidente Michel Temer defendeu a aprovação da proposta que limita os gastos. Na sua casa, se você gasta mais do que você ganha, é claro que num dado momento, você começa a fazer algumas restrições, você diminui os gastos. Ora, o Brasil, nós temos um déficit, você sabe, de 170 bilhões de reais. Não é pouca coisa, não é? E para eliminar esse déficit, você precisa de alguns anos. Aliás, eu tenho pesquisas feitas que dizem o seguinte, se esse teto dos gastos tivesse sido formulado há cinco anos atrás, nós não teríamos déficit. A essa altura, o Brasil seria de outra maneira. O ministro da Cidade esteve em um encontro com empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Bruno Araújo destacou que o governo trabalha para diminuir o déficit no pagamento das parcelas do programa Minha Casa Minha Vida. Atualmente, a inadimplência chega a 25% na faixa 1 para famílias com renda mensal bruta de até R$ 1.600. O ministro também anunciou que até o final do mês o governo vai lançar o cartão reforma. São cerca de R$ 5 mil para que famílias de baixa renda, moradoras de aglomerados urbanos, como favelas, possam investir na melhoria da estrutura das residências. Uma previsão de até R$ 500 milhões para o ano de 2017. O cartão pode ter um atendimento médio em torno de R$ 5 mil. R$ 15% desses recursos serão separados para contratar profissionais de assistência técnica, engenheiros, arquitetos, profissionais habilitados para ajudar nas reformas de áreas adensadas, onde serão visitadas as casas e será ouvida a dona da casa que terá prioridade para definir que tipo de serviço é o prioritário. O reboco, a troca do piso, um novo banheiro, uma fossa sanitária, um telhado, uma reforma elétrica, uma reforma administrativa. O cartão vai funcionar em áreas de adensamento. No primeiro momento, ele não vai haver áreas pulverizadas, para que nós possamos começar agora a cuidar da precariedade do déficit de qualidade habitacional. O ministro das cidades também afirmou que o governo regularizou o pagamento de obras em todo o país e que trabalha para tornar o setor de saneamento básico mais atrativo para as concessões previstas no programa de parcerias de investimentos. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho